Esse filtro aqui pra você que acha que protetor diário na calcinha protege vulva. Gente, é totalmente o contrário disso, tá? Ele só protege a calcinha. Pra proteger a vulva, nada. Ele abafa, esquenta, aumenta as chances de infecção. Péssimo. Com isso, abafando e esquentando a região íntima, né? É ótimo, maravilhoso pros fungos. Eles adoram. Então, as bactérias e os fungos que vivem em harmonia dentro da sua vagina, que estão ali pra proteger de outras infecções, acabam se desregulando. Então, aí acontecem as infecções vaginais. Então, nada de protetor diário de calcinha. Você não precisa. Muito pelo contrário, sua vulva. O importante é que fique livre, que durma sem calcinha, que deixe respirar pra evitar as infecções, pra evitar corrimentos, mau cheiro na região íntima, suor, né? E a questão do muco cervical, que é um muco fisiológico, não deve ser chamado de corrimento vaginal, porque corrimento vaginal é quando tem dor, ardor, doceira, vermelhidão e etc. Quando tem algum sintoma associado, aí sim é corrimento. Quando não tem sintoma associado, é muco cervical, é fisiológico, tá ali pra proteger sua vagina, de agentes nocivos a ela, tá ali pra criar uma lubrificação, pra deixar lubrificada, úmida, porque nossa vagina é uma mucosa. Então, a produção de muco é diária, né? Pelo polo do útero. Ok. Então, se tem qualquer outro sintoma associado, não é mais o muco cervical, pode ser corrimento vaginal, pode ser decorrente de uma infecção vaginal. Então, é importante, né? Você tem um odor diferente, você tem dor, você tem vermelhidão, você tem coceira, tem que investigar, você tem mudança de coloração dessa secreção, muco geralmente é transparente, levemente amarelado, pode ser também.